A CIDADE NO BRASIL Olha aqui, a flor que você me deu ainda tá cheia de vida Meu Deus do céu, quem que será? Uma hora, dez Dona Lucélia, eu tenho notícias sobre o seu pai Não, não me conformo, Guilherme Não tem que haver algum motivo Não tem que haver alguma explicação Eu não vou desistir dessa paciente assim Não é desistir, Ricardo Tem hora que não tem mais jeito Nós temos que saber a hora de parar Nós já fizemos quatro inseminações bem sucedidas E ela perdeu os quatro bebês E você me garante que os estudos genéticos e a endometriose estão descartados? 100% descartados Não contém polipos uterinos Não apresenta aderências Eu já refiz os exames mais de três vezes Desculpe, doutor O senhor pediu pra eu levar o carro pra fazer a vitória? Sim, Gilmar Já falo com você sobre esse assunto Aguarde lá fora, por favor Olha, ô Ricardo Eu... Eu temo pela saúde da nossa paciente Eu acho que é muito sacrifício Tanto físico quanto psicológico A Virgínia acha que nós devemos convencê-la a desistir Não, eu não vou desistir Eu acho que nós estamos deixando que escapar algum detalhe, Guilherme Os exames estão todos aqui? Todos, inclusive os últimos Tá tudo aí já, com o meu computador errado Vamos beber de novo, um por um? Vamos, vamos, claro Vem cá, a senhora sabe mesmo onde meu pai tá? Sei lá, uma pista, qualquer pista vale Olha, pelo que eu entendi Quem sabe de alguma coisa é a Silmara É aquela que faz corquete pra fora Você sabe que ela sempre foi enrabixada pelo teu pai, né? A Silmara? Bom, vou ter que falar com ela, né? Só acontece que eu não posso mais aparecer na comunidade, né? Senão o Zé da Grota me esfola, né? Na verdade não, esfola não, me mata Porque se for lá, ele já esfolou Vem cá, será que você consegue marcar um encontro com a Silmara pra mim? Ela não vai Essa gente tem medo que se pela da polícia E você tá procurada, filha Olha, deixa que eu falo com ela E eu vou tentar descobrir mais alguma coisa Eu preciso achar logo meu pai, Dona Lucélia Pelo amor de Deus, ele tá sendo vigiado por um cara aí Um cara que tá me chantageando É que eu não posso falar pra senhora direito, tá? Olha, mas tem mais uma coisa, viu? Eu tenho uma notícia que não é muito boa E eu nem sei se é verdade Mas diz que o Jofre não tá muito bem de saúde, não É verdade, sim Mas isso eu já sabia, já tava passando mal desde que a gente morava junto Fica tranquila, filha Tenha fé em Deus Olha Esse é o número do celular que eu ganhei lá no mutiral Eu vou descobrir mais alguma coisa Vou dar um jeito Me liga amanhã Ligo sim, pode deixar Ah, Dona, não seleciona me ajudando assim De graça, não dá Dá até um nó na garganta Minha filha A gente não esquece quem estende a mão na hora que a gente tá precisada, Viviane A vida é essa troca, filha Fica com Deus, tá? Eu já vou indo Será que caiu do céu? Caiu mesmo Vem cá, me deixa a água aqui, vamos lá que eu te levo no ponto de ônibus? Tá Assim a gente começa se fosse um pouquinho, né? Então, vambora Prometo que da próxima vez vai ser mais perto Tá bom, obrigada Mais perto da comunidade Descensa Acabou o café, bonitinha Tomei o último Foram buscar mais Tem água, quer água? Dá licença E o seu namoro com a Gislaine, Gilmar? Como é que vai? Vai bem? Tá ótimo Por quê? Tá com ciúme da linha? Eu? Não Eu tô... Eu tô... Eu tô com dó dela Isso sim, imagina Namorar um cafajeste feito você Ninguém merece, né, Gilmar? É castigo E por mim Por mim você pode ficar bem longe de mim Que é melhor Eu tô com dólar